Hoje acordei e eu lembrei daquela morena gata Que a de nós nas antigas desacreditava Hoje ela percebeu que a vida tá mudada Dei uma girada nas rodas cromada Da evoque importada, abre o teto que hoje é só fumaça Te avisei, te falei, mas nunca me escutava Agora tá pagando de louca querendo encostar sem namorada Eu tô tacando marcha, tô sentindo a baixada Tô sentindo ao litoral, que essa daqui vai ser uma pedrada Domingo sacou a F, a pretona do canque envelopada Interesseira se joga, mas aqui com nós não arruma nada Não arruma nada não Se jogou por cima, fanta de robôzão Nova GS, nova Vestrão Interesseira aqui não Aqui não Hoje acordei e eu lembrei daquela morena gata Que a de nós nas antigas desacreditava Hoje ela percebeu que a vida tá mudada Dei uma girada nas rodas cromada Da evoque importada, abre o teto que hoje é só fumaça Te avisei, te falei, mas nunca me escutava Agora tá pagando de louca querendo encostar sem namorada Eu tô tacando marcha, tô sentindo a baixada Tô sentindo ao litoral, que essa daqui vai ser uma pedrada Domingo sacou a F, a pretona do canque envelopada Interesseira se joga, mas aqui com nós não arruma nada Não arruma nada não Se jogou por cima, fanta de robôzão Nova GS, nova Vestrão Interesseira aqui não Aqui não DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas